Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao Brasil vs China, desta vez Nubia M2 vs Moto G Play. Então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Nubia M2 rodando Android 6.0, do lado direito o Moto G6 Play rodando Android 8.0. Nubia M2 5.5 polegadas, de resolução 1920x1080, tecnologia AMOLED, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 401. Já o Moto G6 possui uma tela de 5.7, resolução 1440x720, tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é 282. Processador do Nubia M2, Snapdragon 625 fabricado pela Qualcomm, de 8 núcleos, 8 de 2.0 GHz e a GPU é a Derno 506. Já o Moto G6 Play, Snapdragon 427 fabricado pela Qualcomm também, de 8 núcleos, 4 de 1.4 GHz e a GPU é a Derno 308. As câmeras do Nubia são fabricadas pela Sony, traseira e frontal da Samsung. Traseira possui 13 megapixels, como auxiliar de 13 e a frontal possui 16 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30fps. Já o Moto G6 Play não tem as fabricantes das suas câmeras divulgadas. A traseira possui 13 megapixels, a frontal possui 5. Vale lembrar que no Moto G as câmeras traseira e frontal possuem o flash e a traseira grava em 1080p a 30fps. No BMI2 possui 4GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz, memória interna 64 ou 128 GB, aí tem as duas versões, e é expansível até 256. Já o Moto G6 Play possui 3GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 367 MHz, memória interna 32 GB, expansível até 128. Na parte de conectividade, ambos possuem esquina da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth 4.1 no Nubia, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS, GPS, GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já no Moto G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS, GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte dos sensores, ambos possuem o sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. Para o Nubia M2, ele possui a bússola e o giroscópio. A bateria do Nubia M2 possui uma capacidade de 3630 mAh, fabricada pela Nubia, com uma entrada de energia de 5V, 5.2A, possui o charger e não é removível. Já no Moto G6 Play, possui uma capacidade de 4000 mAh, fabricada pela Motorola, com uma entrada de energia de 5V, 2A, possui o charger e a bateria não é removível. Na parte do design, o Nubia M2 possui botões físicos, um corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível na cor preto e ouro, e um peso de 168g. Já o Moto G6 possui botões virtuais, um corpo em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível na cor azul e cinza, e um peso de 180g. Chegamos então na parte do valor e da nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação no TUTU, dividido pelo valor do dispositivo. No BMI2 está sendo encontrado na casa dos 600 reais, nos links da descrição e também no primeiro comentário, e a nota de custo-benefício ficou em 103 pontos. Já o Moto G6 Play está sendo encontrado por 960 reais, com uma nota de custo-benefício de 49,96. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. Bem, no quesito tela, nós não podemos negar que a vitória foi do Nubia M2, ele possui uma tela Full HD AMOLED com proteção Gorilla Glass 4, só esses três pontos já fazem a tela dele muito melhor do que a tela do Moto G. Processador, enquanto o Snapdragon 625 é um intermediário, o 427 do G6 é um processador de entrada. Então, vitória para o Nubia M2 no quesito processador. Câmera, quem levou a melhor também foi o Nubia M2, porque eu estou com um celular aqui, o Nubia M2, para análise, e eu comparei as fotos, os vídeos que o Moto G6 Play grava, e não tem dúvidas que a câmera do Nubia M2 é melhor do que a câmera do Moto G6 Play. E vale ressaltar também que ele grava em 4K, enquanto o Moto G6 não. Memória RAM e memória interna, eu peguei a versão de 4GB e 64GB para fazer a comparação, para ser o mais justo possível. E por ter mais memória RAM e mais memória interna, a vitória ficou para o Nubia M2. Conectividade, eu considerei empate, porque a única coisa que muda é o Bluetooth, então não tem muita diferença do 4.1 para o 4.2. Bateria, ele tem bateria a mais e tem um processador mais fraco, então sem dúvida nenhuma a bateria dele vai durar mais do que a bateria do Nubia M2, não podemos contestar isso. Vitória do Moto G6 Play. E o custo do benefício, bem, não preciso nem falar, o dobro do custo do benefício, por quase metade do preço, o Nubia M2 levou no quesito custo do benefício. Ponto ação final, 5 pontos positivos para o Nubia M2, 1 ponto positivo para o Moto G6 Play, mas isso quem decide é você, qual dos dois você compraria? O Nubia M2 ou o Moto G6 Play? O link dos dois está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Mas responde aí no card qual dos dois você compraria. Mas então, foi isso, se você curtiu o Brasil vs China no Nubia M2 vs Moto G6 Play, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e te dou dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está a descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.